Oiê! Vídeo novo no canal e hoje, gente, eu venho com mais um pro especial do Dia das Mães. Vocês gostaram muito do vídeo anterior, então cá estou eu com mais um. Vou dar ideia pra vocês de como presentear a mamãe aí, ó, sem gastar muito. Invasão aqui antes de começar o vídeo com essa cara lavada. Não se assustem. Gente, eu tô concorrendo ao prêmio Influenciadores Digitais, eu tô muito feliz. Mas pra eu levar essa, eu preciso muito da sua ajuda e do seu voto. É muito fácil, é só você entrar no link que tá aqui embaixo, no box de informação. E lá na categoria Decoração, Organização e DIY, você vota em mim. Você pode votar em até 3 pessoas por categoria, então eu peço seu voto também pra minha amiga Dani Martinez. É isso, hein? Eu conto muito com o seu voto. Agora, bora lá pro DIY. Para essa ideia, eu vou reaproveitar um pote de vidro que eu já tinha por aqui. Então, higienize bem esse potinho. Vamos precisar também de bolo, ó. Não reparei que o meu já tá pela metade. Mas, gente, eu tô grávida, né? Releva aí. O bolo você pode fazer em casa ou comprar pronto. E pra ficar mais gostoso, entre as camadas de bolo, eu coloquei brigadeiro. Mas você pode colocar qualquer doce da preferência da sua mãe. E pra finalizar, eu coloquei Kit Kat por cima. Hum, já tá me dando uma vontade de comer isso, gente. E pra deixar mais personalizado, na tampinha, eu colei um selo fofo. E fiz também uma tag pra amarrar ali no pote. Eu vou disponibilizar os dois pra quem quiser lá na minha página no Facebook. E pra finalizar, eu vou colocar uma colherzinha ali na lateral. Pra prender, eu usei fita dupla face, mas também dá pra usar cola quente. E está pronto! Com certeza, a sua mãe irá amar esse mimo. Pra essa ideia, corte os moldes que eu vou disponibilizar pra vocês. Aí passe para um papel decorado. Eu usei Color Set. Usei a linha do molde como guia pra vincar o papel. Vincue também a outra peça, seguindo as linhas do molde. Aí colhe essa peça menor na parte de dentro do vestido. Esse buraquinho aí vai servir pra colocar um esmalte dentro. Mas antes, faça dois furos na altura ali da cintura. Aí depois, use um pedaço de fita pra fechar. E está pronto! Uma lembrancinha super fofa pra presentear uma mamãe vaidosa. Passe os moldes para o EVA. A combinação de cores, você decide. Vincue a peça maior usando as linhas do molde como guia. E pra montar a bolsinha, usei cola instantânea. E vai ficar assim. E pra fazer o laço é bem fácil. É só colar como eu estou fazendo. E você tá gostando desse vídeo? Se sim, ó, não esqueça do seu joinha aqui embaixo. Que é muito importante aqui pro canal. E aí, é só colar esse laço na parte que será da frente da bolsa. E olha que gracinha que fica, gente! Na parte de dentro, você pode colocar algum presentinho. Com certeza, sua mãe irá amar. Corte no EVA uma peça de 4 por 10 centímetros. Aí, cole ali a pontinha e faça um rolinho. Chegando no final, cole de novo. Vamos precisar de vários como esse. Eu usei em torno de 26. Vamos usar também dois CDs. Então, eu encapei com o EVA os dois lados. E aí, é muito fácil, gente! É só ir colando os rolinhos, seguindo ali o formato do CD. E vai ficar assim. A ideia é fazer um porta-joia. O outro CD, então, será a tampinha. E pra fazer o puxador, eu usei uma miçanga grande que eu já tinha por aqui. Essa etapa aqui é opcional, mas na parte de baixo, eu resolvi colar uma fita pra decorar e fazer um acabamento. Agora sim, tá pronto! Um organizador pra sua mão em guardar as bijus ou o que ela quiser ali dentro. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. E se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. É isso, então. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!